E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Creopas, disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras. Diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte? E o crucificaram? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. E ele lhes disse, ó Nécios, e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Pai Celestial, temos, Senhor, lido a Tua Palavra e agora te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe com a Palavra, que o Teu Espírito possa trazer a unção e abençoar-nos aqui, ajudar a mim, Teu indigno Filho, Servo, e abençoar essa igreja, bem como os irmãos que estão também conectados. Ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, suplicamos que o Grande Espírito Santo possa agradar-se da nossa meditação, da nossa adoração. Enquanto nos entregamos aqui, Pai, para o serviço do Senhor. No nome do Senhor Jesus. É a nossa oração para a Sua glória. Em nome de Jesus. Sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, Eu cego vou, mas vejo já Perdido Ele me achou. Amém, Senhor. Podem assentar, irmãos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Bem, no versículo em último que nós lemos, diz que Ele começou a lhes explicar as Escrituras. Quando Ele encontrou com eles, Ele estava indo ali como um, mais um no caminho. Era apenas mais um viajante. E ao alcançar eles no caminho, talvez eles olharam e viram, mas aquele caminhando atrás ali, esperaram um pouquinho, e final, estavam andando naquelas terras desertas ali, e Ele disse, eu vi uma certa conversação entre vocês, e vocês estão tristes. O que é isso que vocês estão falando? Um assunto tão sério que vocês estavam falando? Vocês parecem que estavam lamentando. Alguma razão para isso? E por que essa tristeza? Irmãos, isso ficou escrito nas Escrituras, não apenas por estar aqui com uma passagem, mas para nós ensinamos a Bíblia. E às vezes nós esquecemos que Ele está do nosso lado, Ele está conosco, e em nós. E nós estamos lamentando, e dizendo coisas, oh, por que isso? Por que aquilo? Às vezes as coisas já estão se desenrolando, estão acontecendo, e nós estamos lamentando. Veja que eles disseram, olha, nós até esperávamos, quer dizer, já não esperamos mais. Nós até tínhamos acreditado nisso, que Ele era, era Ele que ia redimir Israel. Mas, já é o terceiro dia, mas era no terceiro dia que estava exatamente no tempo das coisas acontecerem. Como nós estamos no tempo das coisas acontecerem. Nós estamos vivendo na longa animidade de Deus, como o apóstolo Pedro escreveu, sendo que, a qualquer momento, pode acontecer o arrebatamento. Os mortos ressuscitarem primeiro, como a Bíblia diz, e nos reunir com eles, e sermos transformados, e irmos. Mas parece que, às vezes, nós ficamos assim, será mesmo isso? É possível isso? Será possível que eu vou me tornar um jovem? Será possível que eu vou ter isso mesmo, vida eterna, para nunca mais ficar velho? Aleluia. Então, diz a Bíblia que os olhos deles estavam como que fechados, eles não conseguiam ver o que era ele que estava ali. Mas ele podia muito bem dizer, ah, vocês não estão vendo, rapaz, sou eu, estou aqui, já recitei. Mas não, ele queria fazer com que eles entendessem pelas Escrituras, e o que não foi fácil, eles não entenderam. Diz a Bíblia que ele começou a falar de Moisés, começou a falar dos Salmos, começou a falar de todas as Escrituras dos profetas, e eles não entenderam nada. Sabiam que ele era um bom conhecedor das Escrituras, mas não entenderam nada. Vocês sabem, vocês conhecem bem essa passagem? E diz que somente à noite, quando ele orou, ao partir do pão, os seus olhos se abriram, então, e descobriram que estavam o dia todo caminhando com Jesus, e não sabiam. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu não vou me deter aqui para nós ganharmos tempo, mas isso é um assunto muito importante. Agora, a palavra, a Bíblia, podemos comparar com uma mesa servida. Primeira coisa, é a comida estar sobre a mesa. outra coisa, é que você se alimente dessa comida, é que você seja alimentado e receba os benefícios, a nutrição. Meditar, ler a palavra, lemos, então, eu tenho que achar lugar para eu me encontrar nisso. eu leio algo na escritura e não apenas eu aprendo aquilo, mas eu quero achar aonde eu me encaixo ali, aonde aquilo se encaixa na minha vida. Então, eu preciso ser nutrido nisso, eu preciso ver como o alimento que você come, você recebe os benefícios. Eu lembro uma vez que o irmão Jacob estava junto, estava o irmão Cristóvão, acho que o, afinal, acho que o irmão, o meu marido, estava uma turma, o pastor Ivo, estava junto, outros irmãos, acho que, é, e nós saímos cedo para subir lá, não sei se o irmão Jacob estava, mas nós saímos para escalar o morro lá em cima, nós subimos lá, estava junto, e eu, mas eu fui ali embaixo, ali na subida do morro, eu acho que eu tinha comido pouco de manhã no café da manhã ali, e subindo o morro, eu senti uma, vocês sabem assim, quando as forças terminam, assim, é uma queda de glicose, e eu disse, eu vou ter que comer alguma coisa, nós estávamos no meio do morro, aí o irmão Cristóvão, vamos chegar ali em cima, vamos subir ali em cima primeiro, eu disse, não, não dá, é aqui, ainda que tinha banana, tinha pão, banana, comia ali, e foi para já, olha, cinco minutos, eu recebi o benefício, tinha força de novo, e começamos, e foi embora, então, comparamos isso com a palavra, você está fraco, você aplica a palavra, e tudo muda, tudo muda na sua vida, então, realmente, pode haver conhecimento, mas o conhecimento, de você saber, que aquele alimento, tem tal, benefício, todas as proteínas, vitaminas, tudo que, os sais minerais, seja lá o que for, que tem no alimento, só saber não te alimenta, mas você tem que realmente, se alimentar, então, eu penso que, às vezes, há bastante conhecimento, mas pouca nutrição, na palavra, e eu creio que, principalmente, para nós, que estamos, na mensagem, o povo da mensagem, Malaquias 4, nós precisamos, ter mais do que conhecimento, mental, intelectual, da mensagem, nós precisamos, realmente, ter, a nutrição, dela, e, em outras palavras, levar-nos, a intimidade com Deus, que Deus não seja, um personagem histórico, mas seja, alguém que está, conosco, como o Mambana diz, daquele menino, que perguntou, para a mãe, ou para a professora, na escola dominical, se Deus, podia ser visto, e ela disse, não filho, Deus não, Deus é, se crie por fé, você não pode ver Deus, falou com a mãe, também não, falou com o outro, também não, falou, todo mundo dizia para ele, que não, mas ele não, ele disse, não, mas eu tenho que ver Deus, é tão importante, eu vejo o pastor, falando sobre Deus, será que eu não posso ver Deus? E disse, que um dia, eles tinham, um ancião, que, morava ali, na beira do rio, e que, o menino, às vezes, ia com ele, ia pescar com ele, no seu, sua canoa ali, e ele estava ali, com aquele ancião, e ele disse, eu já perguntei isso, para a minha professora, perguntei para o meu pai, para a minha mãe, não sei para quem mais, e eles disseram, que não pode ver Deus, mas, o que é que o senhor me diz, não dá para ver Deus? Diz que aquele ancião, começou a cair lágrimas, pela sua barba, e ele disse, filho, sim, eu vejo ele, todos os dias, agora mesmo, estou vendo, quando eu olho, ao meu redor, tudo que eu vejo, Deus está ali, você encontra Deus, em tudo, quando você, se nutre, da palavra, não é? Então, tomando isso, como, palavra, palavras, e ação, palavras e obras, essa palavra, é uma semente, e ela precisa, produzir em nós, vida, então, muitas vezes, as pessoas, podem mostrar, algo teórico, mas, quando chega na hora, da obra, Jesus disse, pelos frutos, pelas obras, os conhecereis, quando a hora da prática, falha, então, precisamos, dessa, essa vida, que nos leva, realmente, a uma intimidade, com Deus, diz o irmão Brana, que muitos estudam, somente, para argumentar, para ter argumento, mas, eu sei, lá está escrito, tal lugar, está em tal lugar, isso e aquilo, mas, quando se, quando realmente, se nutre dela, você não precisa nem falar muito, o irmão Brana disse, de um, de um homem, muito incrédulo, que não queria saber, de crente, e, que a esposa dele, era crente, mas, ele não queria saber, de crente, e, um dia, esse homem, veio na igreja, e veio, quando terminou o culto, veio aceitar Jesus, e o pastor, perguntou para ele, mas, eu queria saber do senhor, o que que realmente levou, o senhor, a, 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 a aceitar Jesus, foi algum hino, que foi cantado, que lhe tocou, foi a pregação, ele disse, não, apesar de que, os hinos são bonitos, a pregação foi boa, mas, não foi nada disso, ele disse, o que me converteu, foi o meu vizinho, e, nós fomos trabalhar junto, e, eu xingava ele, criticava dele, e, ele mostrou, que ele é um cristão, foi o testemunho dele, que me fez entender, que existem, verdadeiros cristãos, e eu quero ser, esse tipo de cristão, então, é realmente isso, é uma vida, é isso, que mostra, que realmente, nós somos cristãos, como, o senhor falando, no livro de Josué, disse, Moisés escreveu ali, no livro de Josué, capítulo 1, verso 8, diz, nunca a parte, nunca a parte, desse livro da lei, para guardar, para guardar, conforme tudo o que está escrito, quer dizer, não apenas para aprender, mas para guardar, é, no salmo, no salmo, primeiro, verso 1, ali, é o teu 3, diz que é bem-aventurado, o homem, que não se assenta, no caminho, dos, dos escarnecedores, e não se detém, no caminho, dos pecadores, quer dizer, ele tem, uma, uma determinação, ele não se detém, ele simplesmente, sabe, aonde ele quer chegar, então, deixemos que a palavra penetre no mais profundo da nossa alma e venha a tornar parte da nossa vida, esta é a meditação que realmente faz falta, é a meditação que inunda realmente a nossa alma e realmente faz com que Cristo seja visto em nós, devemos sempre lembrar nunca separe um texto da palavra, veja se aquilo se encaixa com toda a Bíblia, isto inclui-se na mensagem, porque nós temos pessoas pegam, às vezes, um parágrafo da mensagem, e se você vai ver tudo o que o profeta estava falando antes daquele parágrafo, você entende diferente, mas quando você pega um parágrafo separado, faz criar uma ideia, não é? Então, você hoje tem tanta coisa nesse dia, mas está aqui, ele disse aqui, mas se você pega tudo o que ele disse, vai ver que é coisa diferente, não é? então, veja-se tudo aquilo que Deus falou sobre aquilo se encaixa com toda a palavra, com toda a Bíblia, não é? Veja-se aquilo está realmente combinando de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura, toda a Bíblia, não é? porque não se pode separar um texto da escritura, como não se pode separar um parágrafo da mensagem, não é? Eu quero ser, como eu disse, breve, porque eu quero ainda ter um tempo para nós orar, mas eu gostaria de ler ainda alguns parágrafos da mensagem, então, falando de amigo de Deus, Abraão foi chamado amigo de Deus, viver uma vida intimidade com Deus, você sabe o que? O que faz uma pessoa tomar uma posição, deixar as ideias ao redor, não é? Somente algo real com Deus, Deus disse para Abraão, deixa tua parentela, eles eram uma gente bem de vida, viviam na terra de Uro, uma terra boa, Abraão era de uma família pagã, seu pai era um fabricante de ídolos, entretanto, o encontro com Deus fez Abraão tomar essa posição, o que foi, ele já era um homem idoso, já com seus 70 anos, mais de 70 anos, 75 anos de idade, quando Deus realmente o chamou e ele tomou posição com Deus, na maioria das vezes você encontra Deus já mesmo chamando homens jovens, pessoas jovens, mas aí nesse caso ele tomou um homem já idoso, porque ali ele queria mostrar um milagre maior, tinha um propósito em tudo isso, e Abraão foi chamado amigo de Deus, pode ser algo melhor do que ser um amigo de Deus, você sabe que um amigo se você tem um amigo você jamais trai o amigo, você pode ter um prejuízo, mas não, meu amigo não vou trair, isso falando naturalmente, imagino você ser amigo de Deus, então ele não vamos falar sobre Abraão porque nós teríamos até a mensagem que nós começamos a estudar ali, mas só pensando sobre isso, Noé por exemplo, numa geração, num tempo de tanta incredulidade que Jesus comparou com os dias atuais que nós vivemos, que esses dias seriam como foi no dia de Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, isto é, em outras palavras, o mundo estava em todo em desgraça, as famílias estavam todas desgraçadas, mas Noé achou graça, e porque ele achou graça, não entenda graça no sentido de dar risada, não é isso, graça de Deus, favor e merecido, ele achou graça, e com isso ele salvou sua família, quando você acha Deus, todos que tiver ao teu redor, todos que tiver contigo, vão ser atingidos por isso, não tenha dúvida disso, ou você, se você descambar para o caminho errado, também você vai ver que você vai levar, é até mais fácil levar sua família, seus amigos para o caminho errado, mas se você toma posição pelo que é certo, você trará essa bênção sobre os que estão ao teu redor, não é? Então, nós encontramos a Moisés, que o Mambana chega a dizer que os recursos de Deus estavam com Moisés, em outras palavras, Deus não tinha atuação a não ser através de Moisés, toda a atuação de Deus naquele dia era Moisés, Moisés, aquele pedaço de pau ali que os irmãos, era aqui o irmão Enio, o irmão João, o irmão Jacob, é assim, é, Moisés ali com um pedaço de pau na mão, se olhasse para aquele homem, tudo o que Deus estava fazendo era através daquele velho, toda a ação de Deus na terra é através dele, ele tomou conta de tudo, controlou a natureza, pragas, tudo sobre o Egito e proteção sobre sobre o povo que creu a igreja de Deus naquele dia, a Bíblia diz que por um profeta Israel foi tirado do Egito e por um profeta foi eles guardado, eles foram guardados através daquele profeta, quando eles se rebelavam contra o profeta morriam, tinha problema lá, é, a Bíblia diz em Amós 3,7 que Deus não faz nada, é, não, é, Deus está ligado ligado aos seus profetas, a ação de Deus é através dos seus profetas, não faz nada sem primeiro conversar com eles, é a ação de Deus, agora, foi dito ontem aqui também o que o irmão Alessandro falou, isso que para esse dia Deus tomou o último mensageiro, a última estrela, a sétima estrela, e conforme Apocalipse 17, na voz do sétimo anjo, todos os mistérios são consumados, e ele tomou aquele homem um dia muito cedo pela manhã, no meio do gelo ali, subiu aquela montanha, eu estive ali, é, há 20 anos atrás, quase, com a minha esposa, no lugar que ele estava ali, subindo daquela morro, no lugar deserto, enquanto ele orava muito cedo, no meio do gelo ali, ele disse, ele, com as mãos levantadas, caiu aquela espada na mão dele, e disse, esta é a espada do rei, essa é a espada do rei, Mombana disse, se dissesse a espada de um rei, vem, mas ele disse, do rei, ele é o rei da glória, e sua espada é a sua palavra, o Bíblio diz que da sua boca saiu uma aguda espada, mas ela foi colocada nas mãos do sétimo anjo, do sétimo mensageiro, se as pessoas pudessem entender isto, compreender isto, que a mensagem que o Mombana nos pregou, não é apenas uma boa mensagem, uma boa pregação, não, ela não é uma boa pregação, ela é a voz de Deus para nós, ela tem mais do que uma boa pregação, é a voz de Deus que nos dá vida, isto é a mensagem para este dia, glória a Deus, eu estou procurando saltar aqui, mas, talvez não vou ler, vou só citar, porque depois eu vou ler para encerrar aqui em outra mensagem, mas o Mombana fala na mensagem Paulo um prisioneiro de Cristo, ele diz que Paulo tinha ambição, e para isso ele se preparou, estudou, e ele procurava, ele era um mestre em Israel, era um professor, ele diz que ele era fariseu de fariseu, e formado aos pés do melhor professor da época, Gamaliel, mas, quando Deus tratou com ele, ele teve que pegar tudo aquilo, aqueles diplomas, tudo que ele tinha, e diz que jogou tudo fora, e diz que ele se considerava, considerava aquilo tudo como estrume, como lixo, como esterco, ele disse, perdi tudo isso para ganhar Cristo, porque a revelação de Deus, ela é totalmente contrária aos pensamentos, as ideias, interpretações, teologia, não tem nada a ver, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não é discurso dos homens, tem que ser a palavra de Deus mesmo, não é? Então, eu vou ler isso aqui só para, agora então, nessa mensagem, Paulo, um prisioneiro, ele diz então aqui, parágrafo 86, 88, ele disse, hoje, como servo de Cristo, a nós se nos nos põe uma armadura, eu não sei, essa palavrinha aqui, geralmente eu penso, às vezes que sei espanhol, mas essa palavrinha me deixou confuso, arnês, arnês, não sabe também, não é? Mas, diz, eu fui olhar no dicionário, diz que ela é uma armadura, mas eu acho que parece que no contexto, parece que ela se encaixaria mais como um freio, em outras palavras, Deus nos põe um freio, você está indo na sua corrida e Deus nos coloca freios, de freia, não é? Aleluia, somos, o profeta diz, presos, enganchados nele, não podemos ir, por isso que eu digo que é freio por causa do segmento aqui, não é? Não podemos ir, estamos enganchados nisso, com o freio da palavra, não importa o que qualquer outro diga, vocês estão freados nela, você simplesmente não pode se separar dela, você não pode se separar da palavra entre a vitória, então, ele disse, você está com um julgo, julgado, preso, um julgo com a palavra, ele continua dizendo, não importa o que alguém mais diga, é a palavra, é, é sempre tem sido dessa maneira, presos nela, e tem sido posto nesse julgo com a palavra, essa é a única maneira que nós podemos ter vitória, presos à palavra, nós temos que ser despojados, quer dizer, tirar tudo que é nosso, não é? Primeiramente, a pessoa não quer ser despojada, não, não posso, quer apegar-se um pouco ao seu ensinamento que ela aprendeu, porém, vocês têm que ser completamente despojados de tudo, somente nascer de novo, e dali permitir que o Espírito Santo guie a você, saber que você não está andando sob sua própria direção, mas que o Espírito Santo está te guiando, te conduzindo, glória a Deus, agora, pegando aqui a mensagem às dez virgens, diz o mensageiro aqui no parágrafo 33, mensagem às dez virgens, ele disse, ou você, lembre-se, ou nós vamos estar ligados nisso de uma maneira é, vou apontando aqui, lembre-se, nós vamos estar, perdão, nós vamos lidar com isso de uma maneira cortante, você está nesse corpo, ou você está fora desse corpo, não é meio termo nisso, não há cristãos muito bons, ou lá, ou vocês são cristãos, ou vocês não são cristãos, quer dizer, não tem, ah, ser um bom cristão, não, não tem, ele disse, ou você é um cristão, ou você não é um cristão, e, para sermos cristãos, nós precisamos ter, volta a palavrinha, intimidade com ele, ele diz aqui no parágrafo 83, que a esposa estará servindo ao cordeiro, a Cristo, diz ele, o que faz a esposa, ela serve na casa, se você se assenta e ela te dá comida, ela conserta suas roupas, ela lhe serve dia e noite na casa, aquele que está sentado sobre o trono, agora ele está citando a escritura de Apocalipse, aquele que está sentado sobre o trono, habitará entre eles, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono, os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus ou enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Aleluia! Essa é a realidade, para isso nós temos tomado posição diante de Deus. Por isso nós estamos aqui. Como diz aquele hino, a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida foi aceitar Jesus. Como eu disse já muitas vezes, eu jamais conseguiria fazer isto se não fosse a graça de Deus para comigo. Mas nunca pensei em dar um passo atrás. Se você chega a pensar em deixar de ser um cristão, ser uma cristã, pense aonde você está indo. Aonde você está indo. É terrível isso. Não deixe um pensamento chegar na sua cabeça. Ah, eu não posso ser cristão. Você vai ser o quê? Você acha que o diabo vai te ajudar melhor? Você pode imaginar que realmente ele tem alguma coisa boa? O profeta diz, ele só tem mentira. Tudo que o diabo oferece é mentira. Ele é um mentiroso. Nem aqui ele dá prazer verdadeiro para as suas vítimas. Se Satanás desse satisfação para as pessoas, elas não precisariam de álcool, de droga, outras drogas. Elas não precisariam de piada suja. Elas não precisariam disso. Elas seriam felizes. Elas não são felizes. Agora, tomando aqui a mensagem, então, Jeová de milagres, e com isso aqui eu quero concluir, mas vou demorar um pouquinho ainda, né? Diz o profeta, fiquei tão feliz em ouvir a notícia de que ele está falando da visita de Maria a Isabel. Maria, em seguida, depois que encontrou com o anjo Gabriel, foi visitar sua prima Isabel. E ela disse, fiquei tão feliz de ouvir a notícia de que você seria mãe. ó, ela confirmou, ela confirmou, Isabel confirmou, Isabel, diz de Mombrana, era uma mulher possivelmente mais de 60 anos. E ela era estéreo. Zacarias tinha em torno, dizer, uns 70 anos e agora ela tinha engravidado. Era tão aparentemente tão difícil que o próprio Zacarias duvidou de Deus. Deus desceu ali quando ele foi oferecer o sacrifício no lugar santíssimo e disse para ele e ele disse eu não creio. O que foi diferente com Maria? Mombrana disse, Zacarias como um pregador, como um sacerdote, ele tinha tudo, ele tinha exemplos, ele tinha exemplos já de Sara, ele tinha exemplos de Ana que já era anciã e estava orando e Deus deu um filho, mas ele não pôde crer que ele, um velho, e a sua esposa também velha, agora iam ser pais. Não. Por isso ele ficou mudo, Deus não permitiu ele falar até que o filho nasceu. Então sabe, ela disse ela confirmou, é certo, e ela disse, Maria, mas sabe de uma coisa? Maria disse, sabe de uma coisa? Eu também vou ser mãe. Oh, você já se casou com José? Não, nós não casamos, mas eu vou ser mãe. Eu não entendo isso, Maria. Agora, você vê, meu bebê está com seis meses e ainda não deu sinal de vida. Quer dizer, havia algo, ela estava preocupada, porque ela estava com a gestação de seis meses e nenhum sinal. Eu estou um pouco preocupada. Maria disse, oh, não se preocupe, porque o anjo de Deus apareceu-me na estrada e me contou sobre isso. E eu não conheço nenhum homem, mas o Espírito Santo fez sombras sobre mim e eu vou dar a luz a uma criança. E ela disse, e eu chamarei o seu nome Jesus. e ele será o filho de Deus. E assim que ela disse isso, Jesus, o pequeno João, recebeu vida e começou a saltar e pular de alegria. Amém? Tanto como podia. E Isabel, seu rosto iluminou-se e ela disse, de onde vem, provém isto a mim, que a mãe do meu senhor venha me visitar? Pois assim que seu nome foi falado aos meus ouvidos, meu bebê saltou de alegria novamente. O profeta disse que é o único exemplo de uma criança receber o Espírito Santo no ventre da mãe ainda, no sexto mês. Aleluia! Se o nome de Cristo trouxe vida a um bebê morto, a primeira vez que foi pronunciado por lábios humanos, trouxe vida eterna e o batismo do Espírito Santo no ventre de Isabel, a Bíblia diz que João desde o ventre de sua mãe era cheio do Espírito Santo. Aleluia! Agora disse que em seu nome nós expulsamos as enfermidades, em seu nome nós expulsamos os demônios. Esse maravilhoso nome do Senhor Jesus colocado em nossas mãos nesta noite, eu posso ver o Espírito de Deus trabalhando aqui, ver, você pode ver isso? Glória a Deus, se podemos crer na palavra, nós podemos ter os mesmos resultados, que Deus tão somente nos ajude, nos abençoe, nós vamos vamos seguir aqui um pouquinho mais, vamos lendo aqui, quero que você fique em atitude de oração, é desta maneira que são as bênçãos, oramos após ano, enquanto a igreja vem, o poder de Deus se aproximando mais e mais, até que agora está prestes a se tornar a imagem de Jesus Cristo, sua igreja é, você sabia o que é que você é? Se você é um membro do corpo de Cristo, a imagem de Jesus Cristo, no poder da sua ressurreição, amém? Todos os sinais que ele fez têm se repetido na igreja, estamos no fim do tempo, busque a Deus, gente, diz o profeta, busque a Deus, em outras palavras, creiam, aleluia, estamos vivendo esta hora, diz ele, este é Cristo, o filho do Deus vivo, ele é o verdadeiro, e nós o amamos, nós o adoramos, ele é o Deus do céu, feito carne, que habitou entre nós, aleluia, ele é filho de Deus, porque tornou-se carne, por isso foi chamado de filho, mas ao mesmo tempo é o Deus verdadeiro, que saiu do seio do pai, ó como eu amo, ó como eu amo, diz o profeta, aleluia, ainda que mais na frente, diz ele, estou me apressando para não tomar muito tempo, mas fiquemos em atitude de oração, diz o profeta, diz ele, vamos, vamos voltar a ver isto, é verdade, depois que ele foi ungido por Deus, cheio com o Espírito Santo, porque o Messias era o ungido, ungido, ele era homem, quando se tratava de homem, ele nasceu como um homem, bebeu, tinha carne, sangue, como nós, nós temos, mas o seu sangue não era como o nosso, era puro, ele não era judeu e nem era gentil, ele era Deus, vê, o sangue, diz o profeta, vou ler um pouquinho antes aqui, veja, veja você, nós cremos que estamos vivendo nos últimos dias, nós cremos que Jesus Cristo prometeu, quando ele esteve na terra, aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará, ele disse, João 14, 12, disse, um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós, até consumação dos séculos, agora, se pudermos descobrir o que Jesus foi, o que Jesus foi muito tempo atrás, atrás, as obras que ele fez muito tempo atrás, então poderemos descobrir as obras que ele faz agora, porque ele é o mesmo, não é isso certo? Mombranda diz, visitantes, não é isso certo? Agora, vamos tomar só um minuto e descobrir as obras que ele fez, vamos pensar, ele chamou a si mesmo de curador? Não, ele afirmou curar? Não, ele disse, não sou eu que faço as obras, meu pai que está em mim, que habita em mim, e quando ele passou pelo tanque de Bethesda, ali ficava grande multidão de pessoas, coxos, mancos, aleijados, cegos, mirrados, esperando pelo mover das águas, e havia um homem deitado ali, ele não era cego, ele podia caminhar, mas ele tinha algum tipo de problema, talvez problema de próstata, mas eu creio que é prostração, não é como nós entendemos próstata, ou tuberculose, ele foi deslocado, ele deveria ter isto por muito, 38 anos, eu creio, isso não ia matá-lo, ele estava em uma maca, e ele disse, quer ser curado? E ele respondeu, sim senhor, mas eu não tenho ninguém para me colocar na água, porque ele só tinha esperança naquela fonte ali, naquela água, ele disse, eu não tenho ninguém que me coloque ali, veja, às vezes nós limitamos a Deus, limitamos a Deus, eu pergunto, o que impediria nós de ser curado nessa noite, talvez se dissesse assim, olha, tem um evangelista, um homem especial, que está nos visitando, então, é a minha oportunidade, então, mas não é nenhum homem que faz isso, o que que o homem faz? O homem te mostra que Jesus fez por ti, o que que nós estamos vendo aqui? Na mensagem, o que Jesus fez por nós, você está entendendo? Então, ah, o irmão Neiri orou por não, o irmão Neiri não pode fazer nada, o irmão Neiri pode orar, você pode orar, como uma criança pode orar por você, e você ser curado, se você crer, se você crer, então, diz o profeta, vê, o sangue vem, ele está dizendo, ele não era judeu nem gentil, porque o sangue vem do masculino, do homem, mas ele não tinha, o sangue dele era de Deus, né, aleluia, então, Deus não tem, ele não tinha, não tem, não tinha sangue de Deus, ou seja, Deus não tem sangue, mas ele gerou, o profeta, Deus é espírito, não tem sangue, mas ele gerou uma célula de sangue, e criou aquele corpo, ele criou uma célula de sangue, no útero da vírus de Maria, veja, sem desejo sexual, Jesus Cristo, através daquele sangue, eu sou santificado, através daquele sangue, um pecador é limpo, através daquele sangue, é que eu tenho fé para ser curado aqui, agora, através daquele sangue, minha vida é mudada, isto é o sangue de Jesus, é o sacrifício que ele fez por mim e por dia, naquele sangue, através daquele sacrifício, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, diz aqui ainda o mensageiro, agora, se Jesus recitou dos mortos, o que você acha? Eu tenho lhes falado a verdade sobre ele, o que você acha? Isso é verdade? se Jesus recitou, você sabe que a fé cristã está baseada nisso, na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, Paulo disse que ele recitou para justificar a nossa fé, senão a nossa fé não tinha razão, nossa fé seria como de um Buda, de um Metanos, ou qualquer outro, mas porque ele recitou, a minha fé é justificada porque eu tenho o meu Salvador recitou, então se eu crer verdadeiramente isso é meu, isso me pertence, aleluia, então agora, se Jesus recitou dos mortos e eu tenho lhes falado a verdade sobre ele, então se ele recitou, ele repete aqui, se ele recitou, ele não está pondo dúvida, está fazendo uma pergunta, este é o último sinal que ele prometeu, como ele disse, como foi nos dias de Sodoma, qual o último sinal? O anjo revelando o segredo, o Elohim, revelando o segredo que Sara estava pensando atrás na tenda, este é o último sinal, a mensagem, aí você diz, ah, pois é, que bom, se eu estivesse lá no dia do irmão brana, você disse, nunca separe a mensagem e o mensageiro, a mensagem e o mensageiro são um, ele trouxe-nos uma mensagem, meus irmãos, ele trouxe-nos a palavra, ele nos esclareceu, e se eu creio nisso, isso é para mim, amém, quantos estiveram aqui nessa semana para entender isto, isto é exatamente o sinal que ele deu em Sodoma, Jesus disse que isto se repetiria antes da sua vinda, quanto sabe que a Bíblia diz isso, quando o anjo com suas costas viradas disse, Abraão, onde está tua esposa Sara, e como ele sabia quem ela era, ela está na tenda atrás, ele contou o que aconteceria ela, e ela riu na tenda, e ele disse, porque ela riu, quer dizer, uma coisa tão difícil, não é possível, não, Deus quer que eu e você criamos nisso, tomemos realmente a promessa de Deus para nós, na sequência aqui, diz então o mensageiro, agora, se o homem está doente e necessita cura, eu não poderia curá-lo, então não era o irmão brando que curava, não, porque qualquer benção redentora pela qual Jesus morreu já foi paga, é como eu disse no início, é como uma mesa que está servida, você vem e pega para você, você se alimenta, agora, se Cristo está aqui então, você crê que ele está aqui? Ele pode lhes falar, lhe dizer alguma coisa sobre você, não é correto? Isto é uma condição nervosa, você é extremamente nervoso, quer dizer, as pessoas precisavam, você diz, ah, pois é, mas ali o Lombana revelava a pessoa, quer dizer, você precisa de uma revelação para entender que Deus está aqui, não é? Você não crê pela palavra? não, Jesus tentou se projetar para os caminhantes de Emmaus pela palavra, pregando-lhes a palavra, amém? Ah, agora, ele segue então, ele segue dizendo aqui, não é? Aleluia, diz ele aqui então, como já estamos indo para a parte da oração, diz ele aqui, falando com a pessoa que estava ali, você tem artrite, em primeiro lugar, você mal consegue se levantar pela manhã, a pessoa ficava toda endurecida, com o problema na junta, não é? Mal consegue se levantar, agora, ah, isso é que o Lombana falou lá, não importa que você tenha artrite, ou outro problema, se você pode crer, isto é para você, porque não era um Deus de ontem, não era um Deus de 50 anos atrás, é um Deus que é hoje, apenas trouxe-nos a sua palavra, amém? E ele segue então dizendo, vê, você tem problema, você mal consegue levantar-se, não é? Você tem problema de fígado também, você tem um amigo com você, ele está sentado bem ali, você crê que Deus pode me dizer qual é o problema dele? Você crê? Era um homem católico, eles eram católicos, então eles precisavam ver alguma coisa para crer. Ele tem problemas em suas pernas, nos seus joelhos, tem alguém aqui que tem problemas nos joelhos? ele tem complicações, isso é certo, não é? Tudo se foi, vá para casa e fique bem, mamãe não fez oração? Não, você nem fez oração, só disse, se foi, porque eles estavam crendo, vocês dois, Jesus Cristo curou vocês dois, amém, amém, diz ele, Jesus Cristo curou vocês dois, você crê? pergunta, você crê? Ele está perguntando para mim, para você, para os que estão aí na internet também, você crê? Se você não crê, nada vai acontecer, mas se você crê, vai acontecer, tudo é possível, somente crer, quanto do restante de vocês creem com todo o coração? A Bíblia diz, esses sinais seguirão aos que crerem, nós não temos tempo para chamar mais nenhum cartão de oração, já passou das dez, não, isso aqui ainda não, é nove e meia, não é? Coloquem as mãos uns sobre os outros, não vamos fazer isso agora, não é? Eu vou orar por vocês, ele não mesmo, não podia orar por todos, vocês mesmos, coloquem as mãos uns sobre os outros, não me importa qual é o seu problema, coloque as mãos uns sobre os outros, não me importa qual seja o seu problema, a Bíblia diz, esses sinais seguirão aos que crerem, o Espírito Santo me faz feliz, ele te faz feliz também, portanto, é o mesmo Deus, cada um de vocês, em todo lugar, vê, aleluia, glória a Deus, eu quero ainda acompanhar o irmão Brana aqui, mais numa palavrinha de oração, vamos nos colocar de pé, e fiquem em oração agora, não se movam por favor, não saiam, não, mesmo os diáconos, fiquem todos atentos, porque um movimento fora, uma palavrinha fora, pode atrapalhar a benção de Deus, todos fiquem atentos, vamos acompanhar o irmão Brana primeiramente, na oração aqui, ele, ele diz aqui, começa orando, ó senhor, eu não sei o que dizer senhor, o espírito da tua presença está simplesmente levando minha alma de um lugar ao outro, ó, permita que aconteça nessa noite senhor, aquilo que eu tenho pedido, conceda, ó senhor, ó Deus pai, envia tuas bênçãos sobre o teu povo, unja o teu povo, envia o espírito santo em grande poder, em grandes medidas de graça e amor, conceda isto senhor, ouça as nossas orações, nós te louvamos senhor, nós te amamos senhor, levantemos nossas mãos a ti, louvamos elevamos nossos corações a ti, tu és nossa vida, nossa alma, nosso ser, nosso alimento, nossa água, tu és nossa vida, nossa visão, tudo que somos, vivemos e respiramos por ti senhor, ó, tomamos no senhor, modela-nos, molda-nos, leva-nos para longe do mundo, ó Deus, coloca o teu espírito sobre nós, tu dissestes, vocês são um povo especial, um sacerdócio real, um sacerdócio espiritual, fazendo ofertas espirituais, os frutos de nossos lábios, dando louvores a Deus, é isso que estamos fazendo agora senhor, dando louvores ao nosso Deus, fazendo um sacrifício, soltando de nossos lábios a nossa adoração e dizendo, nós te amamos senhor, não nos importa o que os outros dizem, nós te amamos, tu és nosso Deus, tu és nosso salvador, nosso curador, tu és nosso rei, tu és nossa salvação, tu és nossa vida, tu és tudo o que somos senhor, tu és isso para nós senhor, te agradecemos por isso, abençoe-nos senhor, esperamos em ti, esperamos por ti para nos guiar, envia-nos a qualquer lugar, faça conosco o que tu queres, toma-nos em tuas mãos, tu és o oleiro e nós somos o barro, molda-nos, faz-nos segundo a tua própria maneira senhor, faça-nos a imagem de Deus, conceda isto pai, agora Deus pai, enquanto apresentamos os enfermos a ti nesta noite, enquanto eles passam pela plataforma, deixe o Espírito Santo vir, deixe o anjo de Deus que falou comigo lá no moinho naquela noite, aquele que tem falado por toda a jornada da vida, deixe ouvir aqui hoje, ó a noite senhor, se pôr de pé e confirmar estas palavras e fazer esta bíblia viver uma vez mais, conceda isto senhor, permita que seja assim, conceda isto, que cada pessoa doente aqui, possa ver isto, regozijar, e aceitar como seu curador, que o pecador possa ver isto, regozijar e te aceitar como salvador, que o crente possa ver isto, regozijar-se cheio do Espírito Santo, se João pôde receber o Espírito Santo três meses antes de nascer, quando ele estava morto no ventre de sua mãe, o que ele deveria fazer a nós nesta noite, Senhor, ó, envia o Espírito Santo, confirma tua grande palavra, em nome de Jesus Cristo, cantemos agora, eu amo, eu amo porque ele primeiro me amou, e comprou minha salvação, no madeiro do Calvário, aleluia, salvação, eu amo, eu amo, eu amo, porque ele primeiro me amou, e comprou minha salvação, no madeiro, no Calvário, eu amo, eu amo, eu amo, porque ele primeiro me amou, quem comprou me me amou, me amou, eu amo, 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 Obrigado.